Logo anotado, hein? Super final, troféu Thiago Pereira, tudo pronto, tudo acertado, finalizado, é domingo na piscina do Corinthians. 300 nadadores disputando aí 80 provas, 50 metros nos 4 estilos para todas as categorias do pré-mirim até o júnior, nadadores de Dow, convencional e os paralímpicos. Uma competição que começa já a partir das 7 da manhã, entrada pelo Portão 3 no Corinthians. 7h30 aquecimento, 8h30 nós temos um desfile de abertura e a partir daí o início das provas. Pela manhã nós teremos as provas de 50 costas e 50 peito, à tarde 14h aquecimento, 15h as provas de borboleta e livre. Lembrando, premiação por prova, por categoria e inclusive separados, mesmo nadando juntos nadadores convencionais, paralímpicos e de Dow, nadam juntos mas são premiados de forma separada. Ao final da soma, ao final de todas as provas, vamos premiar aqueles que foram os melhores atletas na soma dos 4 tempos. Ou seja, o melhor nadador de cada categoria, um total de 24 troféus, serão premiados pela competição, pelo circuito Troféu Thiago Pereira. E aí, entre os 24 premiados, 20 de categoria, os dois paralímpicos e os dois de Dow, nós teremos aqueles que foram os grandes vencedores do Troféu Thiago Pereira. E vão aí sim receber o Troféu Thiago Pereira 2018, um masculino e um feminino, baseado no índice técnico, e índice técnico em relação ao calendário nacional. Uma competição diferente, uma competição onde os atletas serão apresentados individualmente, por isso, quem não preencheu essa ficha, por favor, leve essa ficha na competição. Essa ficha é a tua apresentação, na qual eu, inclusive, vou ser o locutor oficial do torneio, apresentando cada um atrás da raias e durante as competições. A competição, ela vai ter um caráter um pouco mais dinâmico em relação às classificatórias. Nós tomamos apenas duas séries de cada categoria e as premiações serão exatamente logo após a realização da prova. E olha, grandes novidades, pode contar aí, transmissão ao vivo no Facebook, no YouTube, um grande telão. Aguarde que nem mais novidades aí. A gente se vê, é domingo, na piscina do Corinthians. Super final, o Troféu Thiago Pereira. A gente se vê, até lá. A gente se vê, até lá.